Nosso segundo grupo de trabalho, nós temos Sadie e Lola, Tiffany e Amber, Chris e... Chris e Maria! Chris e Maria! Chris e Maria! E Angel. Eu nunca tinha visto essa tal de Angel, mas se ela fosse igual ao nome... Como diria o Greg, eu tinha tirado a sorte grande. Cadê a Angel? Ela está ali. Oi, eu sou o Chris. Oi, eu sou o Angel. Maluco, isso aí saiu e foi no inferno. Hein, Hel? Ai, papai! Vem, bebê, arruxar comigo, vem!